ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem acusado de matar mulher estrangulada é preso em Rio Preto da Eva. Segundo ele conta, ela surtou, teria pego uma arma e ameaçado ele. Em função disso, ele travou luta corporal com ela, esganou a vítima e acabou matando. Chefes de facção criminosa que opera tráfico de drogas em Manaus são presos no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte. Chuva e acidente, motorista perde controle do carro e bate em poste na zona centro-sul. Por causa dos buracos, dobra número de carros em oficinas mecânicas por problemas na suspensão. Oportunidade, bom desempenho do comércio de materiais escolares faz livrarias investirem em novas contratações. Infraestrutura, comunidade rural do Careiro Castanho recebe obras de recuperação e asfaltamento de ramais. Transportar produtos em ramais como este, onde o asfalto ainda não chegou, se torna um verdadeiro desafio. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia prendeu um homem acusado de matar a esposa em novembro do ano passado. Ele também já era investigado por ter cometido vários assaltos aqui na capital. Jhonata Silva de Oliveira, de 21 anos, foi preso no ramal Francisca Mendes, em Rio Preto da Eva. Ele confessou ter assassinado a esposa em novembro do ano passado. O crime foi no Nova Conquista, zona leste de Manaus. Segundo ele conta, ela surtou, teria pego uma arma e ameaçado ele. Em função disso, ele travou luta corporal com ela, esganou a vítima e acabou matando. Não estava com nenhuma intenção de matar ninguém, não, tá entendendo? A gente entrou numa luta corporal, fui segurar ela e aconteceu o ocorrido aí. Jhonata já era investigado havia dois meses. Passado um mês do crime, chegou outra informação que ele estaria escondido no município do Rio Preto da Eva, em um sítio da família dele. A partir daí, nós começamos a realizar buscas pelo município, na tentativa de encontrá-lo. E ontem, finalmente, nós o encontramos no ramal do Francisca Mendes, que fica próximo ao sítio da família dele, onde ele estava escondido. Jhonata Silva de Oliveira já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. O importante e o interessante disso tudo é que a gente pede, se reconhecerem ele como autor de um crime de roubo, que ele mesmo confessa que ele praticou vários crimes de roubo, que procurem a delegacia e façam a denúncia para que ele seja enquadrado em outros crimes que ele tenha cometido e que ainda não havia sido apurado. A Polícia Federal do Amazonas prendeu ontem à noite, num aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte, os narcotraficantes Gelson Lima Carnaúba, o Cabeça, e Francinaldo dos Santos e Silva, o Cinta Larga. Os dois usavam documentos falsos. Carnaúba estava foragido do compagem desde julho do ano passado. Ele havia sido condenado a 120 anos de prisão por tráfico de drogas. Ele também é um dos envolvidos na maior chacina do compagem em maio de 2002, quando 13 pessoas morreram, entre elas um agente penitenciário. A dupla vai ficar presa no Rio Grande do Norte à disposição da justiça. Alguns acidentes de trânsito foram registrados hoje pela manhã durante a chuva. Em um deles, o motorista ficou preso nas ferragens. A repórter Maritana Santos tem os detalhes. Olá, olha, por volta de 5h30 da manhã, um carro bateu no muro e no poste aqui na Avenida Mário Ipiranga, próximo ao Parque de Diversões. Ricardo Camilo Pinto, de 26 anos, ficou preso nas ferragens. Foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado até o hospital e pronto-socorro João Lúcio. E por volta de 6h da manhã, um micro-ônibus executivo da linha 816 pegou fogo na Alameda Cosme Ferreira, próximo ao conjunto Tiradentes. E ainda, um outro carro bateu no muro de um shopping na Avenida Cosme Ferreira, na Zona Leste. Ninguém se feriu. Houve apenas danos materiais. E sobre as ocorrências da chuva que atingiu a capital no início da manhã, os ventos derrubaram os tapumes que cercam a Praça do Relógio, no centro. Uma das vias foi interditada pela Manaus Trans. Em nota, a Semif informou que vai tomar as devidas providências. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Maritana Santos. E na Zona Leste, uma tubulação rompida tem preocupado moradores. A área é de barranco e, por causa do vazamento, parte da terra já cedeu. O cano estourou por volta das 11 horas da manhã. Cerca de 20 famílias estão sem água encanada. Mas o maior medo é que a rua desabe. Neste barranco, quatro casas já desabaram. A gente estava bem aqui, a gente estava olhando para lá. Neste momento, o barranco caiu, aí o cano se rompeu. E, como vocês estão vendo, água para todo lado. Aí ficamos sem água até agora, neste momento. Mas, antes disso, o barranco já estava caindo. O barro cai aos poucos. A água não tem para onde escoar. Por isso, moradores fizeram depressa um desvio improvisado. Segundo eles, o risco de desmoronamento é maior em dias como hoje, por causa da chuva. Quando chove, a água cai, o barro cai aí, fica alagando aqui. E aí, prejudicado somos nós aqui embaixo. A enxurrada foi tão forte que pegou essa família de surpresa. Eu estava tomando café, né? Minha filha pequena correu, ela disse, mãe, olha ainda como está aqui dentro. Aqui eu olhei, a água já estava invadindo dentro. Aí não deu como para tirar o colchão. Foi surdo de lama mesmo, nós tirando a lama de dentro. Eles já tentaram contato com a defesa civil, mas ainda não conseguiram. O medo que chova ainda mais forte nesse fim de semana e o barranco desabe de uma vez. Em Manaus, o sábado vai ser de tempo nublado, mínima de 23 e máxima de 33 graus. Em Parintins e Manacapuru, o tempo também vai ser nublado. Já em São Gabriel da Cachoeira, o sábado vai ser de tempo encoberto, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Mais de 60 bairros da capital devem receber a operação tapa-buracos nesse início de ano. Os trabalhos já começaram, mesmo com chuva. O asfalto, que parece não ter problema, mas sempre esconde uma surpresa. Várias vias da cidade estão esburacadas ou com trepidações. Os motoristas têm sentido isso. Às vezes a gente pega de surpresa e aí arrebenta com toda a suspensão do carro, né? A sua suspensão tem sofrido? Muito, bastante. Tá difícil? Tá difícil. Nas oficinas, serviços como troca de suspensão aumentaram em quase 50%. Os carros chegam com amortecedores completamente prejudicados. Às vezes você está dirigindo aqui e você nem percebe lá. Desalinhou o veículo, desalinhou a parte de geometria do carro. Se você não ficar atento, os pneus vão desgastar por causa disso, né? Você vai aumentar cada vez mais esse ruído, né? Porque uma coisa leva à outra. A prefeitura começou uma operação para tapar os buracos esta semana. Nós temos aproveitado dias como este para asfaltar pesado. Temos dois projetos na prefeitura que foram maturados durante muito tempo. O Planeja Manaus e o Organiza Manaus. Organizando Manaus. Os dois redundam naquilo que é prioridade, prioridade, prioridade mesmo, para a cidade. Para nós irmos mudando a cara da cidade. Fora a manutenção. Na Silva e Zona Sul, o asfalto não é recuperado há muito tempo. Motoristas sofrem. 63 bairros da capital vão ter ações de recuperação do asfalto. Mesmo com chuva, segundo a Secretaria de Obras. Veja instantes, Secretaria de Cultura define regras para repasse de verbas às escolas de samba de Manaus. E ainda, há pouco mais de um mês do Carnaval, o ritmo dos ensaios das agremiações do Grupo Especial é intenso. A gente volta já. A gente volta já.